Fala rapaz e bem vindos a mais um vídeo, eu pretendo nesse vídeo aqui roletar o gatinho tá? E também pessoal, pretendo invocar 100 summons atrás da Athena, antes que o banner dela saia, tá ok? Bom, antes de fazer isso, eu quero falar que já foi anunciado o novo banner que vai estar chegando E quem assiste as minhas lives, sempre tem um pessoal que chega perguntando, salveando, qual você acha que vai ser o próximo banner E pessoal, eu já tinha falado que com certeza ia ser o Minus de Griffon ou o Araxique, né? Então tá aí, o Araxique vai ser o próximo banner que vai estar chegando quarta-feira, beleza? Bom pessoal, então sem mais enrolação, vamos aqui em evento E olha só, eu tô com 475 summons, fora quase 5 mil diamantes, tá? Então só aqui eu tenho quase 50 summons aqui em cima Pessoal, eu vou roletar até o de 500, tá? Dá pra roletar fácil o de 500 Se eu vou conseguir roletar o de 660, aí eu acho difícil, tá? Depende da minha sorte aqui, o tanto de gema que eu vou pegar Algumas pessoas falaram que tá flopado Mas a grande maioria, por incrível que pareça, falou que tipo assim, se deu bem Então tomara que eu esteja nessa grande maioria que se deu bem também E eu consigo pegar bastante gema ao ponto de conseguir, pessoal, roletar até a última Se for preciso eu gastar esses 4.600 diamantes pra isso, eu vou gastar porque vai valer a pena Só que eu quero manter uma base de ter no mínimo uns 2.000 diamantes ali na conta guardada Porque, pessoal, sempre é bom você ter ali acima disso, cara, sério, tá? Tenta manter essa base de você ter sempre 2.000 acima Que você vê, cara, que sei lá, cara Você vai ter diamante sempre na hora que precisar pra alguma coisa, tá? Então vale muito a pena E outra coisinha aqui antes de roletar É que, pessoal, eu não vou poder gastar por agora no início do mês Só de dia 16 em diante, né? Tipo, então o gatinho vai sair bem antes disso Então vai ser complicado eu conseguir roletar essa última aqui de 660 Pra, sei lá, comprar gemas faltando Então vamos ver o que é que vai dar Mas, cara, tô bem feliz, né? Chegando a roletar o de 500, já tô feliz Então vamos lá, pessoal, partindo de 475 sumos A primeira vez aqui, tá? Peguei... Peguei 4, cara Olha aí, legal, né? Eu podia pegar até... Deixa eu ver aqui Eu podia ter pego até 8, né? Então, ó, peguei a metade Foi bom Foi bom Gostei Agora, eu posso pegar até 18 a mais, né? Ó, agora essa daqui foi bem ruimzinha, pessoal Ganhei 5 gemas a mais Mas beleza Vamos pra próxima aqui, pessoal Ih... Tá sendo ruim, hein? Agora começou a vir um bicho aí Então, olha só Peguei mais 8 gemas a mais É, mano Tá... Não tá sendo tão legal não, véi Mas já tô próximo dos 500 Então... Cara, eu acho que dá pra roletar Não, não vai dar, cara Vai ficar faltando 160 Não, vamos ver Vamos ver Vai ficar faltando menos de 160 Mas... Não vai ser tão fácil não Vamos lá, pessoal Olha lá, 507 Deixa eu ver quanto eu ganhei a mais aqui Olha só, pessoal Acabei de ganhar 15 a mais, tá? Ganhei 15 a mais aqui Não acho que não foi legal, né? Porque... Se não me engano, não sei se foi a quarta vez, cara Se foi a quarta Foi a quarta Foi a 750 15 a mais Bem ruimzinha, tá? A única que deu bom foi a primeira O resto aqui tá... Bem na merda Vamos pra próxima aqui Que é 240 Vamos lá Vamos lá, pessoal Vou roletar aqui Vamos ver o que aqui vem Ih... Também não foi tão bom não, viu? Mano Saiu de 507 pra 520 Então foram 13 a mais, né? Ixi, cara Não tá tão legal não Na verdade, pessoal Essa que eu roletei agora De... Que é a quinta vez, né? De 240 Foi a pior de todas, cara Se você for ver a quantidade Que eu podia ter pego Mano Foram... 13 a mais Tá entendendo? Partindo disso aqui Foram 13 Sendo que a primeira foi 4 A segunda, se eu não me engano Acho que foi... 8 Foi 5 Alguma coisa do tipo 7 Não sei, tá? Mano Essa de... Essa... A quarta vez aqui, pessoal Foi 15 a mais Ou seja, foi mais Do que essa quinta Que foi 13 Ou seja, foi 2 a mais Olha que bosta Então pra mim aqui Não tá bom, cara Até essa daqui Que eu roletei da quinta vez Foi um caos, velho Uma merda Mas vamos lá Roletar de 330, né? Pessoal Sexta vez aí Vamos ver Ó, eu ganhei... Ganhei praticamente... 31, né? Pessoal 31 a mais eu ganhei aqui, né? É, pessoal Sendo bem sincero pra vocês Mas... Cara, até essa daqui Foi uma merda Sério mesmo Foi uma merda, mano Mais alta que eu ganhei Foi essa aqui de 31, né? Ganhei 31 a mais Foi uma pura merda Esse gatinho aqui pra mim Tá? Me animei com o primeiro aqui Que eu peguei a metade Mas... De lá pra cá Foi só um desastre, velho Agora eu vou rodar a sétima vez Que é 500, cara Eu posso chegar a pegar até 88 a mais Então, tipo... Se eu conseguir chegar a metade disso Que seria 44 Já tá bom Aqui eu não cheguei nem a metade, velho Cheguei próximo Um pouco próximo, né? Mas foi um caos Foi um caos Que eu pensei que eu podia chegar próximo dos 600 Que aí eu... Conseguiria tentar pegar Mas... Agora é que eu não vou conseguir mesmo, velho Então eu vou ficar sem roletar a última vez, tá? Eu não vou atrás Que eu não vou poder gastar Eu também não vou gastar meu diamante, não, cara Porque se não é pra eu roletar Pra gastar diamante Eu vou deixar como tá mesmo, entendeu? Então vamos lá Roletar essa de 500 Que vai ser a última, né? Vai ser a última Vamos dar roletada lá Ó lá, mano Bem merda Bem merda Então, pessoal Foi muito ruim Esse gato que eu fiz, tá? Tipo, de todos os gatinhos Que eu já fiz até hoje Até hoje Esse foi o pior Tipo, de longe Foi o pior gatinho que eu já fiz Vamos lá Vou fazer as contas aqui pra vocês Na verdade eu já fiz Eu vou só Falar o que aconteceu Vamos lá Pessoal Eu parti de 475 sumons Que eu tinha aqui, tá? Cheguei a 582 No total Roletando até a Sétima vez, né? Que foi essa de 500 Eu consegui pegar 107 sumos a mais Cara, eu com menos Com menos de roletada Dessa aqui eu já peguei Bem mais que isso, tá? Com menos roletada Eu peguei bem mais que isso Cara, foi completamente um caos Tá? Esse gatinho aqui Uma bosta mesmo Então vamos lá Primeira vez que eu roletei Pessoal Eu peguei 4 sumos a mais A segunda vez Eu peguei 5 a mais A terceira Eu peguei 8 a mais Essa quarta aqui Eu peguei 15 a mais Essa quinta Eu peguei 13 a mais Ou seja A quarta ainda foi melhor Do que essa quinta aqui Sendo que essa quinta Né? Era pra ter pego até mais Mas beleza Bom, essa sexta vez Pessoal Eu peguei 31 Tá? E essa Sendo eu peguei 31 também Então tipo assim, cara Contando tudo aqui Somando Dá 107 sumos a mais Então vocês podem até somar aqui 475 mais 107 582 Mano, que bosta, velho Que bosta Foi uma merda E aí eu vou falar uma coisa E eu acho que vocês vão achar Que é choro Tá? Mas isso eu falei até em live Falei no Discord Pessoal Há uma semana atrás Eles postaram o FAQ De perguntas e respostas Né? Falando sobre o gatinho Falaram que Esse gatinho de agora Iam otimizar ele E caso Mesmo com a otimização Ele não tivesse bom Eles Iam recriar o gato E eu falei isso Ontem em live Que Ia ser uma desculpa De eles deixar o gatinho Nerfado Esse agora Que no meu caso tá Não sei se é pra todos Mas Eu vi que a grande maioria Falou que não tá pra eles Mas beleza Pra mim tá Mas beleza pessoal O que eu quero falar é que Eu falei que Isso ia ser uma desculpa Pra eles tá Tipo Deixar o gatinho Nerfado Pra recriar o gatinho Tá entendendo? Essa vai a desculpa deles Pra quê? E o que é que eles pretendem Com a recriação do gato? Pessoal Eles com certeza vão diminuir As tentativas Eu aposto com vocês Que eles vão tirar Umas duas tentativas Ou diminuir aqui Que é a quantidade Alguma coisa eles vão fazer Cara Se eles vão recriar Eu acho que eles vão deixar O bicho mais top Eu acho bem difícil Pode ser que Mano Eu quero que eu esteja Totalmente errado Mas eu creio que Se eles for recriar o gatinho Quando eles falaram Que estão pensando nisso Mano Quantas vezes vão tirar Duas tentativas aqui Fica de olho Fica de olho Olha o que eu tô falando E cara Sério Eu quero tá muito Mas muito errado Sobre isso Se eu tiver Cara Eu vou fazer um vídeo Falando que ainda bem Que eu tava super errado Sobre isso Tá ok pessoal? Então pessoal Pra finalizar o vídeo Vamos fazer aquelas Sem sumas Que eu prometi Fazer aquelas Sem sumas No banner da Atena Eu prometi pra vocês Dá aquelas Sem sumas Nada Se ela vir Vai ser bom Dá até pra aliviar Aqui Essa chatice Que eu fiquei Com o gatinho Agora Tá ok? Bom Vamos vir aqui Em gêmeos Colocar 10 em gêmeos Aqui Pera aí Então vamos lá 10 primeiros em gêmeos Parabéns Beleza Eu não vejo vermelho Mas é um personagem Verso vindo vermelho Show de bola Bora Borra Mano Era o que eu tava esperando Era o que eu tava esperando Era esse personagem Nossa Cara Tem um Já tem um 3 ou é 4 dele Olha que legal Obrigado Não Hoje Perfeito Perfeito Meu gato inflou Por mais que tudo Vou criar aqui As 10 primeiras Já vi um só Nossa mano Tô muito feliz Mas a felicidade Me define agora Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou fazer sumo Baseado aqui Nessa sorte Que fica aqui embaixo O meu tá aqui O mais sortudo E tá dando aqui Inícios e fins Então seria entre ares e peixes 17 17,48 E 1 hora e 14 minutos Vamos lá Entre ares e peixes Deixa eu ver Tá aqui Ares e peixes É 17 17 é pra cima É 17,40 e pouco Eu não vou conseguir colocar Nos 48 fechado Mas deixa eu ver aqui 1 hora e 14 minutos Então 1 hora É pra cá Beleza Bom É mais ou menos Aqui assim Vou invocar aqui Vai que Nunca mais eu tinha Testado isso aqui Dá pra chegar nos 14 Pronto Cheguei nos 14 Tá bem próximo Aqui dos 48 Então vamos Summonar aqui Pessoal Tá ok Vamos lá Beleza 20 agora Vai vir alguma coisa Não veio 2 frag Vou colocar mais um aqui Tá vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Botar nos 40 Não consigo botar nos 48 Não Vai ser bem difícil Já passou Olha Foi próximo Foi próximo Vamos lá 30 summos Deixa eu ver aqui O que vai vir Nossa Mano Caraca Mano Que delícia Mano Não velho Sério Ou mais sortudo Com certeza Com certeza Ou mais sortudo Não tem explicação Muito bom Deixa eu fazer o lance Lá das Mano Vou fazer todas as mandingas Fazer o lance Da normal Vamos ver se vem aqui Um A Se vem um A Vem aqui Você entra Sai Coloca aqui É A Que é bom Não vem não Aqui é bom Não vem não Não tá vindo nem B Cara Imagina eu vim um A Não tá vindo nem B Imagina eu vim um A Não tá vindo nem B Agora veio o 2B Aqui tá meio quente Vai Vamos vocar no Libra Eu gosto de vocar no Libra Vou vocar aqui Acelerar a animação Que é pra não ficar tão longa Tá pessoal E não veio nada Veio um fragmento Que é pra Vem pra me conter né Deixa eu ver aqui Pavão O pessoal tá invocando muito Olha lá O cara pegou Ô merda Por que não é eu Cara Por que não é eu Opa Aqui hein Ah Eu acho que mexeu Mas Pá merda Ah Ah não O mesmo nome né Que aparece 2 vezes 2 frag Sirene Vamos sirene Sirene Vai me dar o que Deu nada Rapaz Deu nada Cara Que merda Velho Pandorinha Nossa Mano E aqui tá falando Que eu tô mais Sortudo né Imagina se tivesse Sortudo Cadê onde é que fica Atena Fica em algum local Por aqui né Atena Deixa eu ver Aqui Tá aqui Na constelação dela Constelação da deusa Deusa cebosa Do caramba Mano Você tá louco Velho Que merda Mano Nossa Que merda Cara Sério mesmo Que merda Vou voltar pra aqui Tá pra cá Vai ver Não vem Não vem Nada Veio A porra De um Sorento A desgraça De um Krishna E um fragmento Por vez Tá maluco Cara O jogo O jogo Não quer que eu pegue Mesmo Mal jogo Eu vou Eu vou Ver aqui Quem esse Cara invocou Tá Eu vou Ver quem Invocou Eu vou Invocar Lá Cara Eu vou Seguir Toda A maracutaia No milo Milo Leão Virgem Libra Tá aqui Escorpião Pegar aqui Escorpião Vamos ver Próximo ali Do milo Beleza Ah vai pra merda Não Já foi 100 Cara Foi Sem Summons Eu peguei 2S Fechou com 92 fragmentos Cara Que Bosta Que Bosta Pessoal Sério Que merda Que merda O jogo Que tem ali Na próxima Vai ter uma Iora Seria legal Pegar ele A sisquinha Eu já tenho Então eu não vou Pegar Vou gastar Basicamente Aqui com o livro É Não sei se eu pego O chura Não vou pegar não Deixa aí Deixa o chura Apodrecer Aí Cara Eu vou falar A vocês Eu tô Num azar Ultimamente Que vocês Não fazem Ideia O azar Que eu tô Vocês não fazem Ideia Juro pra vocês Mano Faz 2 3 dias Vou até mostrar Aqui a vocês Faz 2 a 3 dias Que eu atualizo Direto essa loja Aqui Pra ver uma peça Do do que só Vem peça repetida Que eu já tenho Não vem outra Peça Eu atualizo Olha aí Já atualizei Aqui Até chegar Essa de 100 Aí eu paro aqui Isso todo dia Mostrar aqui a vocês Que o doco Tá faltando 2 peças Que é a porra do braço E a porra da perna E não vem Não vem na loja Isso 3 dias Já pessoal Não vem na loja De forma alguma Não vem Tá Tá uma merda Eu tô num azar Do caramba Mas pessoal É isso Lembra de deixar o like Até a próxima Tchau Tchau Tchau